A missão em cinco verbos, graças e paz em mãos. Vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, dos versículos 14 e 15. Antes de os ler, gostaria de incentivar você a enviar este link do devocional para outras pessoas estudarem junto conosco. A palavra de Deus, como diz, Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Certa vez eu ouvi um sábio dizer que, se suas palavras não forem para edificar, então é melhor ficar calado. Se suas ações não forem para ajudar, então é melhor não fazer. Fui então buscar na Bíblia algo para ver a frase ser útil, mesmo ela sendo bonita. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Este mesmo texto de Efésios, na nova tradução da linguagem de hoje, diz Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Já a Bíblia Almeida, do século XXI, lendo Efésios 4, 29, ele diz que Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Vejam a importância da palavra que sai de nossa boca, que seja apenas para edificar, Senão, é melhor ficar calado. Irmãos, esse texto de Paulo que nós lemos de Romanos, no capítulo 10, que Paulo expôs à igreja de Roma, os pregadores e missionários gostam de usar esse texto para missões, pois nele constam cinco verbos importantes para quem deseja obedecer o chamado de Jesus. Invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. O ato de invocar a Deus para aqueles que aceitaram a Jesus é sempre precedido e necessário um outro alguém ser enviado a ele. Por isso, a beleza que Paulo fala aqui é os pés de quem anunciam as boas novas, ou seja, as palavras de salvação em Cristo Jesus, a nossa vida. Porém, Paulo escreve que outros profetas já testemunharam acerca da mensagem, como Isaías e Moisés, e os judeus não creram, mas todos eles ouviram. Com isso, o direito de serem considerados filhos de Deus veio para os gentios, pois foram eles, ou seja, os gentios, que creram na mensagem pregada sobre Cristo. Por isso, veio o ciúme e ira dos judeus contra os cristãos até os dias atuais, visto que Deus nos amou, entregando seu filho Jesus por nós. Que possamos, amados irmãos e irmãs, entender que Deus sempre estendeu as mãos aos judeus, mas eles sempre foram rebeldes e desobedientes e recusaram a salvação proposta por Deus. E hoje, eles estão padecendo a palavra que eles mesmos disseram a Pilatos ao lermos Mateus 27, no versículo 25, que diz, Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A nova tradução da linguagem de hoje diz, Misericórdia, né irmãos? Esse é o peso que os judeus carregam hoje. E ainda temos Mateus no capítulo 23, versículo 37, 39, que diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha, reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, Pois eu digo que vocês não me verão mais até que diga, Bendito é o que vem em nome do Senhor. Até que os filhos de Jacó, os filhos de Israel, não entenderem que a missão em cinco verbos, que o próprio Deus propôs a salvação, eles não encontrarão Deus. Irmãos, são mais de dois mil anos que eles estão sem seus sacrifícios, sem um templo para adorar a Deus e lhes entregar seus dízimos, sem um profeta para lhes falar. Pois a palavra lhes foi pregada, e ainda lhes é pregada hoje. E até os dias atuais eles ofendem os cristãos, e alguns mais ortodoxos ainda dizem que os cristãos não devem viver. estão sem Deus, sem paz, pois em Jesus é que temos a verdadeira paz, e essa que excede a todo entendimento, essa é que nós temos, nós os simples, os puros de coração, os ausentes de malícia, os que praticam bem, que foi chamado por Jesus. Por isso, irmãos, vamos sim continuar a missão, esses cinco verbos, invocar, crer, ouvir, pregar, e enviar. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegar à presença do Pai em teu nome. Obrigado, Deus, por estarmos aprendendo mais sobre as tuas coisas, Pai. a importância de nós falarmos sempre o bem, usarmos nossas bocas para edificar, abençoar, não para falar coisas que não edificam. Isso só atrapalha o entendimento, não acrescenta nada na vida do próximo. Pai, obrigado por esse momento de oração e eu deixo meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes em tuas mãos para que eles também possam invocar o Senhor e um dia seres usados o Senhor a pessoas próximas a Ele e quem sabe a fazer missões. Obrigado, Pai, por esse momento de oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos permitir.